Então bora lá, a gente hoje vai aprender aqui nesse vídeo como configurar um controle de cópia. Mas pera, pera, você não sabe do que eu estou falando, o que a gente vai falar aqui hoje? Então vamos falar sobre configuração, que é o coração do módulo SD, que é o controle de cópia. Então além aí da teoria que nós vamos falar para que serve e tudo mais, também vocês vão ver mão na massa e aí no final ainda vai ter um bônus aí para vocês, fechou? Então bora lá, aprender como que funciona e para que serve o controle de cópia no módulo SD. Então bora lá pessoal, vamos falar então do nosso controle de cópia e vamos usar o nosso processo padrão de uma venda normal dentro do nosso fluxo do SD. Então o nosso fluxo ali, vamos pegar qual? Tendo uma ordem de venda, uma remessa e uma fatura. Imagine o seguinte, se a gente não tivesse o nosso controle de cópia, tudo que a gente digitasse na nossa ordem de venda, a gente também ia ter que digitar na nossa remessa. Ou seja, o controle de cópia serve exatamente para o usuário não ter que ficar digitando todos os dados novamente lá no nosso destino. Ou seja, a gente tem a nossa ordem de venda, a gente vai criar a nossa remessa, ele já vai trazer esses dados para a nossa remessa. E a mesma coisa para a fatura. Imagine se a gente também não tivesse um controle de cópia da remessa levando os dados para a fatura. A gente já tem que digitar tudo de novo lá na fatura, podendo ocasionar erros, erro de digitação, enfim. Então para isso que serve o nosso controle de cópia e é tão importante na nossa configuração, no nosso dia a dia, no modo SD. Isso aí eu falo que é o coração do SD, é a gente entender e aprender sobre o controle de cópia. A gente usa todo santo dia, vocês vão usar muito aí na carreira de vocês. Então bora lá pessoal, como a gente falou, aqui a gente vai dar um exemplo, alguns exemplos. A gente vai começar pela ordem de venda, mas daremos outros exemplos além desse. Então eu vou pegar aqui o nosso fluxo de ordem de venda. Então aqui eu tenho o fluxo de um aluno nosso, que é o Aref. Onde a gente tem a nossa ordem de venda, a gente tem a nossa remessa, também a gente tem a nossa fatura. E como eu falei, aqui é onde tem o controle de cópia atuando aí no sistema, fazendo com que da ordem de venda leve para a remessa, da remessa leve para a fatura. Os dados que estão presentes dentro desse fluxo aqui, fechou? E agora a gente vai colocar a mão na massa na Spró, famosa Spró, para quem aí já está fazendo seus atendimentos. Então Spró é o que está presente no nosso dia a dia, todo santo dia, onde a gente faz as configurações, tá bom? Então eu vou abrir aqui a Spró, eu vou pegar aqui um exemplo do Aleph. Qual que é o tipo dele? ZZAD. Eu vou lá abrir a nossa Spró. Vou clicar em MG. Então aqui na Spró, a gente vai em... Como a gente quer fazer um controle de cópia da nossa ordem de venda para a nossa remessa, a gente vai em Logistics, Execution, que é onde tem a parte da remessa. Logistics, Execution. Expedição. Controle de cópia. E aqui ó, Determinar controle de cópia para fornecimento. Então já anota aí. Gaúcho, eu quero fazer um controle de cópia para uma remessa. Então é da ordem de venda para a remessa. Vocês vão vir nesse caminho aqui. Ah, Gaúcho, estou tentando criar minha VL01N. Está dando erro. Erro de controle de cópia. É aqui onde vocês vão ter que estar acessando aí para analisar, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Beleza, Gaúcho. Mas ele carregou. Eu sei que o documento rapaz é o ZDDA, né? Vamos voltar aqui. ZZAD. Mas aí, carregou um monte de configuração aqui. Como que eu sei qual que é? Então vocês estão vendo aqui, ó, origem. Então essa coluninha origem vai para um destino. E lembra que eu falei? Nossa ordem de venda vai levar para um destino que é uma remessa, certo? Mas aí, Gaúcho, como que eu vou saber qual que é o tipo da remessa, né? Que vai criar essa ZZAD. Já anota aí também. Uma outra transação que chama VOV8. A gente também consegue acessar ela pela Spró. Mas essa VOV8 já é um atalho aí para vocês acessarem o tipo da ordem de venda. E vamos botar aqui o ZZAD. Ó, ordem de venda. A gente dando um pouco clique e acessando ela, tem vários dados. Mas o que interessa para nós mesmo, tá aqui, ó. Expedição, que é um tipo de remessa. E também é um documento de faturamento, tá? Que a gente vai ver depois. Mas essa ordem de venda ZZAD vai criar uma remessa ZZFO, beleza? Então gravem aí, ZZFO. E depois vai criar um tipo de fatura, né? ZZAD também. E aqui tem outro ponto. Já anotem que é muita informação, bastante conteúdo. A gente sempre recomenda, se possível, criar sempre os documentos com a mesma nomenclatura. É uma dica bônus. Por quê? Quando a gente for fazer as configurações, se ele tivesse usado, né? É porque, talvez não sei por que ele usou ali o ZZFO. Mas a gente sempre recomenda usar com o mesmo nome. Para aí, quando vocês forem olhar a configuração, você sabe que tipo de ordem de venda, categoria do item, remessa, fatura, enfim. Tá tudo com a nomenclatura. Exemplo deles, ZZAD. Tá joia? Não é que é errado. Mas ajuda no dia a dia ali. Para vocês conseguirem estar atuando aí. E melhor atendendo o cliente mais rápido, enfim. Tá bom? Então, aqui sabemos. ZZFO e um ZZAD. Vamos voltar aqui na configuração, né? Onde a gente vai colocar. Então, a gente já sabe que é tipo de remessa, ZZFO. E um tipo de documento de vendas, ZZAD. Vamos dar um OK. E aqui está a configuração dele. E aqui, pessoal, a gente tem dois pontos. O cabeçalho e o item. Tá aqui, ó. Então, a gente vai dar um double-click no cabeçalho. Ó, ele trouxe os dados do cabeçalho. O que ele vai levar, né? Da cópia, da ordem de venda lá para a nossa remessa. E aqui no item, então, tem os itens dele. E aqui é outro ponto, tá, Gaucho? E trouxe esse monte de item. Como é que eu vou saber agora? Anotem mais essa daí. Para vocês não se perderem. Mais um ponto. Mais uma dica aí de como funciona esse relacionamento aqui. Aí a gente tem que voltar um pouquinho aqui numa outra SPRO, tá? Que é Venda e Distribuição, Venda, Documento de Vendas, Item do Documento de Vendas. E aí a gente vai ter o Atribuir Categorias de Item. E a gente vai colocar o tipo da ordem dele, ZZAD. Então, aqui está as categorias de item. Aqui ele fez certinho, como eu falei, né? A nossa recomendação. Então, a categoria do item dele é um ZZAD. Vamos voltar ali. Então, voltando aqui, ó. A gente consegue ver um ZZAD. Outra dica. Aqui, pessoal, nessa configuração, deixa apenas a categoria de item. Que é pertinente ao cenário de vocês. Não deixe esse monte de cópia que vem quando a gente faz com cópia de outra. De outro tipo aí, tá joia? Então, copiem, mas deixem só o que é do cenário de vocês. Nesse caso aqui, eu poderia tirar todos esses outros. Deixar só o ZZAD. A gente vai dar um duplo clique no ZZAD. E aqui está a configuração do item. Então, lembra? A gente leva cabeçalho e leva item também. E aqui, ó. Muito importante. Vocês prestar atenção nesse flagzinho aqui, ó. Que é atualizar fluxo de documentos. Se não atualizar esse cara, ele não vai ficar no fluxo de documentos de vocês. Aí fica um documento solto e perdido lá. Tá bom? Então, tomem cuidado com esse flag aqui também. Então, esse aí foi o nosso primeiro controle de cópia da nossa ordem de venda para a nossa remessa. E aí, só recapitulando. Anotar ali onde que eu consigo ver qual que é a remessa, qual que é a fatura que vai ser gerada, né? Dessa minha origem, dessa minha ordem de venda. Lá na transição VOV8. E também a categoria do item que está atribuída para essa ordem. Fechou? Agora a gente vai para a nossa segunda parte. Lembra lá do fluxo? Ordem de venda, remessa. Então, a gente já fez essa primeira perna. Agora a gente vai fazer a segunda. Da nossa remessa para a fatura. Então, bora lá. Mão na massa. No próximo aí, controle de cópia. Agora nós vamos novamente aonde? Na nossa SPRO. Para vermos a nossa segunda etapa aí do controle de cópia. Então, na primeira a gente já fez. Da ordem de venda para a remessa, certo? E agora nós vamos fazer da nossa remessa para a nossa fatura. E a gente vai aqui em venda, distribuição, faturamento, documento de faturamento, atualizar controle de cópia para documentos de faturamento. Deixa eu puxar a câmera aqui para mim. Pessoal, se vocês pegarem a lógica ali, a gente sempre vai acessar onde é o destino. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Lembra na primeira perna, quando a gente foi falar do controle de cópia para uma remessa? Qual que foi a SPRO que a gente já acessou? Logistics, Execution. Que é onde está a parte da expedição, a parte da remessa. E agora, onde que a gente já acessou? A gente não quer fazer um controle de cópia da nossa remessa para um destino que é uma fatura? Qual que foi a SPRO que a gente já acessou? Documento de faturamento. Então, se vocês pegarem essa lógica aí, vocês vão gravar rapidinho na cabeça quando você trata de documento do controle de cópia. Tá joia? Então, é só esse macete aqui que eu queria passar para vocês. Então, aqui pessoal, nós vamos clicar em atualizar documento de controle de cópia para nossa fatura. E aqui apareceu algumas opções. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre remessa para fatura. Só dar um duplo clique aqui. E aqui então, pessoal, como a gente já viu lá na VOA V8, né? Então, o modelo tipo de fatura no ZZAD. ZZAD. E o tipo da remessa, ZZFO. Aqui está a importância da gente sempre manter o padrão dos nomes. Se conseguirem, do começo ao fim do fluxo de vocês, da configuração, usem o mesmo nome. Por quê? Se aqui fosse o mesmo nome, eu saberia que era ZZAD de olho fechado, tudo. Até a categoria do item, enfim. Aí aqui a gente tem a mesma lógica que a gente teve na etapa anterior. Cabeçalho, dando duplo clique. Então, ele tem alguns dados aqui que vão levar da remessa para essa nossa fatura. E também, o nosso item. Está vendo aqui? Até aparece. Condição para cópia. Cabeçalho baseado em uma remessa. Então, ele vai pegar aquele cabeçalho da remessa e levar para a nossa fatura ali. E aqui, pessoal, só recapitulando, aconteceu a mesma coisa. Então, o aluno deixou aí todos os itens da cópia que ele fez. Então, aqui ele pode, tá? E é recomendado deixar só aquele item, aquela categoria de item que vai ser desse processo. O dele, ZZAD. Então, a gente vai dando para o clique. E aqui tem outros dados, né? Que a cópia vai levar também na questão do item da remessa para a fatura. E esse carinha aqui, dados aí para outro vídeo nosso, falando o que é cada um desses campinhos aí que vocês vão usar no dia a dia também e muito, principalmente a determinação do preço e tudo mais. Então, pessoal, como bônus, eu vou falar qual que é a transação, quais são as transações direto para esses controles de cópia. Da ordem de venda para a remessa e da remessa para a fatura. A primeira delas chama VTLA. E aí, como que vocês vão assimilar? Já anota aí, tá? Que da ordem de venda para a remessa é VTLA. O L é de logística, ou seja, da nossa remessa. E o A é da nossa ordem de venda. Então, esse é a transação direto para vocês acessarem aí esse controle de cópia. E o da nossa remessa para a nossa fatura é VTFL. F da nossa fatura, L da logística. Lembra que a gente acabou de falar? L da logística e do fornecimento. Então, VTFL é a transação onde a gente acessa a da remessa para a nossa fatura. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. VTLA. Aqui embaixo já apareceu, ó. Controle de cópia da ordem para o fornecimento. Então, como ele demora um pouquinho, eu vou cancelar aqui essa minha transação. E eu vou agora na nossa VTFL. F de faturamento, L da logística da nossa remessa. Ó, e aqui ele já falou, ó. Controle de cópia do fornecimento para a nossa fatura. E aqui embaixo, na descrição, vai ter o link para o artigo lá do nosso aluno e mentor, Fabrício. Então, esse vídeo aqui foi baseado aí numa postagem que ele fez lá no LinkedIn. E vocês também aí, quando fizeram uma postagem, marca aí o Marco Pablo. Quem sabe a gente também não pega um artigo de vocês, uma publicação de vocês. E a gente faz um vídeo baseado aí nesse documento que vocês publicarem. Combinado? E o último ponto agora do nosso vídeo, aqui no primeiro comentário. Vai estar um comentário fixado ali. A gente tem o nosso link para o nosso evento em agosto. Onde a gente vai fazer dia 20, 21 e 22 de agosto. O Jornada Profissional SAP SD. Então, se tu quer aprender a dominar esse sistema e se tornar um consultor SAP. Então, bora que bora. Ali vai estar o link fixado aí. Para vocês participarem 100% grátis desse nosso evento aí. Jornada Profissional SAP SD. E também, já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo desses. A gente vai trazer toda semana um conteúdo aí mão na massa, como a gente fez aqui. Fechou, gurizada? Valeu e até o próximo.